Além de oferecer moradias para os brasileiros, o Minha Casa Minha Vida também trouxe mais empregos. Nos últimos quatro anos, o setor de construção civil gerou cerca de 750 mil postos de trabalho. A cerca de 27 quilômetros da região central de Brasília, um novo bairro está em construção. É o Paranuá Parque, que vai abrigar mais de 6 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Osana de Lima, de 39 anos, vai ser uma das moradoras do local. E como uma das beneficiárias do empreendimento, ela decidiu participar ativamente do sonho da casa própria. Há três meses, Osana trabalha como auxiliar de serviços gerais no canteiro de obras. E conta que o programa realizou de uma só vez dois sonhos, o da casa própria e de ter um emprego com carteira assinada. Poder ajudar, contribuir de alguma forma a construir o meu lar, a minha moradia, a minha residência, aí para mim é maravilhoso. 18 mil famílias serão beneficiadas com a moradia aqui no Parque Paranuá. As unidades habitacionais são de 46 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Destinadas a famílias com renda mensal de até 1.600 reais, escritas no novo cadastro habitacional. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou em todo o país mais de 2 milhões e 700 mil unidades habitacionais. 1 milhão e 300 mil moradias já foram entregues. Entre os impactos no setor da construção civil ocorridos com o programa, está uma criação de mais de 80 mil novas empresas na construção civil em 5 anos. E a geração de 750 mil novos empregos nos últimos 4 anos. Com o grande aumento de obras, estatísticas do governo federal demonstram que houve uma grande formalização. Isso é o primeiro grande benefício do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe, além de moradias para as pessoas, trouxe benefícios sociais para os trabalhadores. Há hoje uma utilização muito maior de sistemas pré-moldados. É um conceito diferente de obra que faz com que, ao invés de se construir, se monte as residências. Isso faz com que as obras sejam mais limpas, se utilizem funcionários melhor remunerados e mais qualificados. A meta do programa Minha Casa Minha Vida é construir, até o final de 2014, 2 milhões de unidades habitacionais. Só no primeiro semestre deste ano, o volume de contratações de crédito imobiliário através da Caixa Econômica Federal chegou a 66 bilhões de reais. Um crescimento de quase 44% em relação ao mesmo período do ano passado.